salve salve para você que chegou agora não tá sabendo o que tá acontecendo a gente tá cozinhando mola de caminhão fazer faca vamos já tá cozida porém tem um pouquinho de carvão né e se a gente cozinhar ela mais um pouquinho mais gostosa fica então vamos ligar vamos gastar os restos de carvão nela ela ficar bem cozidinha bem boazinha da gente trabalhar sem pressa vamos botar um bombeirinho aqui para poder não deixar queimar tão rápido tudo Está semelhante, semelhante não, completamente diferente. Abaixei o rádio, abaixei o rádio, o rádio tem hora que atrapalha, bota o áudio, deixa o vídeo mudo, vou gastar esse restinho de carvão aí, para ficar mais fácil de apagar o fogo, e também para a mola ficar bem cozidinha mesmo, bem molinha de trabalhar, cortar ela com a serra, cortar fácil, às vezes você dá um fogo rápido aqui na forja a carvão, um fogo rápido, equivale ao revenimento, equivale ao revenimento, se eu estiver falando uns termos que você não estiver entendendo, você me chama no PV, faça a pergunta, eu tenho uma mentoria que eu cobro, e tem uma mentoria que eu não cobro nada, eu dou de grátis para todo mundo, não me é pesado falar, mas você tem que perguntar, porque adivinhar também, não consigo, eu ainda não cheguei nesse nível ainda, de adivinhar o que vocês estão querendo não, mas se me perguntar, funciona viu, dá certo, tenho o maior prazer de responder, ver, não fica vexado não, e a hora que eu virar ela para o outro lado aqui, já vai estar boa, café ó, chegou aqui agora, não é o café com faca não, mas é o café com mola, você quer sair na minha loja pretinha? Diz que tá com o cabelo bagunçado, ela correu, ela trouxe café, morde inveja aí seus pau d'água, domingão de manhã, ela trouxe café para mim, olha lá ó, tá vendo, na hora que virar, ela já começou dali ó, do meio para lá né, na hora que eu virar ela daqui para lá, o carvão vai estar acabando, e ela vai ficar hiper mega, bem cozidinha, bem molinha, boa para a gente trabalhar, olha o carvão, já tá no finalzinho aqui, toma pretinha, pode beber tudo? A pretinha não sabia que tava aberta aqui hoje não, ela não sabe que o, a diversão do cuteleiro é no domingo né, no domingo, olha lá como é que saiu ó, tá vendo ó, a ponta da mola, você acha que essa pintura aí consegue samaizar? Porque a nova configuração da forja é justamente buscando a temperatura que permita samaizar? Aviso, opa, ok, olha só, avisou...